Tudo começou em trindade, por incrível que pareça, e a ocorrência terminou em Senador Canedo, porque os policiais do CPE estavam fazendo patrulhamento de rotina pelas ruas ali do setor Pai Eterno, quando viram ali um rapaz de atitude suspeita com a mochila nas costas. Eles então decidiram fazer a abordagem, porque ele ficou muito nervoso quando ele viu a barca do CPE. Então eles fizeram a abordagem e encontraram oito peças de maconha prontas ali, prensadas, para serem revendidas para traficantes ali de trindade. Agora vem o decorrer de toda esta ocorrência, e quem vai explicar para nós é o Tenente Nelson Davi. Tenente, muito obrigado pela participação, e fica aquela questão, né? O rapaz, só de ver a barca, já ficou ali com atitude suspeita. Vocês decidiram então fazer a abordagem, encontraram a maconha, mas a ocorrência não parou por aí, não. Sim, boa noite, Douglas. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos assistem. A polícia militar não para, mas uma ação exitosa da CPE Trindade no combate ao tráfico ilícito de drogas, que resultou na apreensão de 21 peças de substância aparentando ser maconha. Essa ocorrência ali iniciou-se durante uma abordagem na Vila Perpétuo Socorro. A equipe, diante da afundada suspeita ali de um indivíduo, realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, foi achada ali dentro de uma mochila, aproximadamente oito peças de maconha. Diante de toda a situação flagrancial, e tendo em vista também que o indivíduo dedica-se à atividade criminosa, possui diversos antecedentes criminais, as equipes de CPE empreenderam uma série de diligências e numa residência no senador Canedo, conseguiu realizar a prisão de outro indivíduo, bem como apreender mais 13 peças de maconha, uma balança de precisão, diversos materiais e apetrechos ali para fracionar e também para embalar essa droga para ser comercializada. E não são santos, né? Não, são indivíduos aí que possuem diversos antecedentes criminais, inclusive um deles é reincidente específico, e estão aí nas ruas afrontando a sociedade e perturbando a paz social. E isso mostra também a importância do trabalho de abordagem. A qualquer pessoa, seja ela uma pessoa de bem ou não, é importante que se faça essa abordagem, justamente porque foi a partir daí que vocês conseguiram retirar essa grande quantidade de drogas do mercado, né? Sim, a polícia militar está nas ruas, os policiais ali têm toda a vivência operacional, conseguiram ver ali o estado de suspeição desse indivíduo e realizar a abordagem. E eles falaram de onde veio essa droga? Essa droga, ela estava sendo distribuída, um mecanismo que esses indivíduos possuem é dividir essa droga para fazer a distribuição. E ela estava sendo distribuída não só em Trindade, mas também na região metropolitana de Goiânia. Pelo que o senhor falou, então, é uma espécie de consórcio. Eles compram em grande quantidade e dividem entre eles. Sim, eles compram em grande quantidade e dividem até para dificultar ali a ação das forças policiais. Tenente, muito obrigado pela participação aqui e parabéns pelo trabalho. Douglas, a polícia militar agradece o espaço no seu programa. Esse é um mecanismo que a nossa instituição possui para prestar contas da sociedade e mostrar os resultados do nosso trabalho. Está vendo, Natália? Esse aí é o resultado das abordagens que os policiais fazem diariamente. E não é só drogas, não. Eles encontram armas, encontram muita coisa ilegal, porque estão fazendo o trabalho que toda a sociedade admira e também apoia, que é a abordagem de qualquer pessoa. Eu mesmo, se for abordado, eu não tenho problema nenhum, porque eu não devo nada a ninguém. Só que o bandido, ele fica meio apreensivo, fica ali com atitude suspeita, o que acaba aí acontecendo o que aconteceu hoje, com uma grande quantidade de drogas retirada do mercado.